É, de noiteAd, de noite até de manhã, Eu vim cantar pra nanã A caminhada é essa. Sempre aprendendo. E agradecendo a ancestralidade por nos manter vivos. A todo mundo aqui comigo! Eu posso sentir. Você não? Você vai sentir, com certeza você vai. Eu vim cantar pra Nanã Na época, por conta das histórias de boemia, minha mãe e meu pai sempre me tiraram de qualquer lugar que pudesse ter música. Todos os colégios que tinham música, eles iam lá e tiravam. E mesmo eles tentando tirar em forma de proteção, eu consegui trazer a alegria deles pra satisfação total deles olharem assim e assim. A gente tem muito orgulho de você fazer o que você faz com tanto amor. Eu sou duas estrelas Dor e solidão pra mim nunca mais Foi um gordinho onde ele mostrou sua malice e sua raça E era exatamente ali, no Largo do Campo Grande, que eu vim a ver todos os dois de julho, ele gritava em grande surda. Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, vá E aí, nossa senhora, viva a música Viva aqueles que podem fazer a música Que podem viver a música Que poder fazer a música pra quem possa ouvir a música Bem, não precisa falar nada Só sentir No, 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 no